Nós fomos acionados para atender uma colisão automoto. A princípio, chegando no local, foi confirmado que se tratavam de um motomoto, onde uma das motocicletas se evadiu do local, restando no local uma das condutoras da outra motocicleta, uma vítima do sexo feminino, 74 anos, com uma suspeita de fratura em membro inferior esquerdo. Foi atendida, sinais vitais estáveis, queixava de muita dor, então foi conduzida até o Hospital Providência para apurar melhor as condições da lesão. Ela sofreu o acidente chegando em uma das lojas de peças motocicletas, aqui na cidade de Apucarana. Chegando no local, ela sofreu a colisão, e ali os próprios funcionários já a conheciam, atenderam ela a princípio, deram um amparo para ela inicial, até a nossa chegada. Tchau, tchau.